Em Ouro Fino, um motorista de aplicativo de 57 anos de idade foi esfaqueado e teve o carro, um Fiat Palio, roubado durante um assalto, após aceitar uma corrida de Ouro Fino até o distrito de São José do Mato Dentro. De acordo com relatos, durante o percurso, os dois passageiros teriam anunciado o assalto e pedido que o motorista desviasse o caminho pela área rural. Ao se recusar a entregar o carro, ele foi golpeado com uma facada na barriga. A vítima foi socorrida e levada para Santa Casa de Ouro Fino, onde passou por cirurgia e teve seu quadro de saúde considerado estável pela equipe médica. Os criminosos levaram o veículo, que ainda na segunda-feira foi localizado em uma rodovia em Itapira, São Paulo, onde os suspeitos foram abordados e presos. A polícia militar de Ouro Fino, ao receber informações de que os suspeitos e o carro estariam no interior de São Paulo, foi até aquela localidade. O veículo foi recuperado e os suspeitos foram presos. Durante a ação, que contou com a participação de guardas civis de São Paulo, Ronda Ostensiva e APM de Minas, além das prisões, houve a apreensão em um determinado local de 174 flaconetes de cocaína, um tablete de maconha, 40 pedras de crack, R$ 1 mil em dinheiro, aparelhos celulares, inclusive o roubado do motorista de aplicativo. Os suspeitos foram levados para a delegacia de polícia de Itapira e 3 deverão responder por tráfico de drogas e 2 por tentativa de latrocínio. Ainda sobre esse crime de roubo à mão armada, a polícia militar nos passou mais detalhes na manhã desta terça-feira. A informação da polícia dá conta de que, por volta das 9h50 da manhã, a sala de operações da companhia da PM de Ouro Fino, recebeu uma ligação no 190, noticiando que um motorista de aplicativo tinha sido vítima de roubo no bairro São José do Mato Dentro, zona rural do município, e que o autor teria evadido com seu veículo um Fiat Palio de cor branca, placas FRM 6199, tomando sentido ignorado, e a vítima estava sendo socorrida por populares ao HPS de Ouro Fino. De acordo ainda com a polícia, a vítima reagiu ao roubo, tentando tomar a faca do autor a fim de frustrar o crime. No entanto, foi atacada e lesionada no pescoço e no abdômen. Passou por procedimento cirúrgico e encontra-se sob cuidados médicos estável. Foi acionado, então, o plano de cerco e bloqueio, e todos os militares de serviço iniciaram as diligências no intento de capturar o autor e recuperar os bens que foram subtraídos. Através da inteligência da 81ª Companhia da Polícia Militar, foi possível obter dados de possível localização do autor, sendo imediatamente iniciado o deslocamento. Através da ação conjunta entre as Forças de Segurança de Minas e de São Paulo, foi possível também interceptar o veículo e realizar a prisão de duas pessoas. O celular da vítima foi recuperado em um local de venda de drogas, onde foi apreendida grande quantidade de drogas e também realizada a prisão de três pessoas, que, segundo a polícia, faziam o comércio ilícito de entorpecentes. Os conduzidos e os materiais recuperados, arrecadados, foram entregues na Delegacia de Polícia Civil de Itapira, São Paulo, onde o delegado de plantão ratificou as prisões em flagrante. A ação teve os seguintes resultados. Na ocorrência de roubo consumado, praticado em ouro fino, dois autores presos, um veículo recuperado, uma faca apreendida, faca utilizada na ação criminosa. Já na ocorrência de tráfico de drogas e receptação, três autores presos, 174 pinos de cocaína, 54 pedras de craque e dinheiro do tráfico apreendidos. Atuaram nesta ação policial equipes Inteligência da Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Militar de Ouro Fino, Polícia Militar de São Paulo, Itapira, e também a Guarda Civil Municipal de Itapira, São Paulo.